No vídeo de hoje a gente vai começar uma nova aventura, uma nova história em busca do grande fúria da noite lendário Mas será que a gente vai conseguir? Se você deixar o like em 3 segundos e comentar como treinar seu dragão Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 E um super mega 1, conseguiram? Então agora fica com vista, super legal e mega divertido Então vamos voltar pra casa logo, né? Ah, mas eu com preguiça de voltar andando Daqui a pouco escurece O que foi, Trevinho? Tadinho Um cachorrinho, que bonitinho Vem, cachorrinho, cachorro Ele tá bem? Eu acho que ele não tá muito bem não, Trevinho É você que tem comunicação com cachorros, fala com ele Eu não tenho comunicação com cachorros E o senhor Jojo? Ah, o senhor Jojo é um casaparte Ah, tá, pera Cachorrinho, cachorrinho, responde, cachorrinho Ah, não Ah, Trevinho, eu acho que ele não tá muito bem não Eu acho que ele tá passando mal Ai, 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 o quê? É uma casa de mago ali na frente, vamos levar pro mago Mas um mago vai saber? Não seria melhor um veterinário? Será? Despre... Alô, cachorrinho? Ele tá parecendo... Nossa, ele tá durinho, Cida Silva Tá, vai, vamos falar com o mago É, seu mago! Senhor mago Senhor mago Senhor mago, senhor mago, é terrível Ah, o que aconteceu? Eu sei que você não é um bruxo médico, sabe? Ou um médico, assim, com faculdade e tudo mais Mas é... Tá vendo esse cachorrinho? A gente encontrou ele todo durinho e petrificado Nossa, ele tá mesmo? Por que será? O que aconteceu com ele? A gente não sabe Eu sei, mas os seus aparatos, aí, suas magias aí, doidona e... Tá legal, vou tentar, se afastem Poder de cura Não tá dando E agora? Ah, peraí, vou tentar de novo Mais uma vez e... Não Não consigo fazer nada Ah não, nem o mago consegue, Treviu E agora, senhor mago, o que a gente faz? Espera Se eu me lembro, meu avô me contou uma vez Hum, se vocês trouxerem As auras dos dragões míticos desse lugar Eu vou conseguir um poder para curar ele Dragão, dragão mítico, tipo lendário Dragão lendário Os dragões lendários É, há tanto tempo que meu avô me contou Que eu não me lembro mais E como a gente vai pegar isso? Ah, vocês têm que viajar pelo mundo todo E encontrar as auras deles E trouxerem para mim fazer a magia suprema Eu não gostei disso não, Treviu Tá, e como eu vou parar? Ele pega avião? Ah, 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 ah Vocês vêm aqui, me acompanhem rapidinho Pera, você vai fazer algum tipo de... Ele é um bruxo, ele vai fazer um portal, quer ver? Olha lá Eu faço, tem Portal Vamos, venham, rápido É só pra mim Esse portal levará vocês para o lugar do Cato Eu tenho alergia nisso Adeus, meu gente Traga umas auras Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Eu acho que eu tenho renite a isso aí Ai, ai, ai Renite é magia de portais, é? Eu acho que eu tenho uma renite de você Desculpa, Alfinho Cadê você? Ah, aqui em cima da árvore Pera Agora que vocês chegaram até essa parte do mundo Eu preciso que vocês busquem os lendários dragões O mundo existe É o mundo normal isso daqui Ah, mas vocês vão ver quando vocês encontrarem as feras bestas aladas Ah, dragão já tem no mundo normal, só que aqui tem dragões diferentes Ah, sim, sim, eu só quis aí eu fazer isso Bom, vocês vão precisar de alguns itens pra viagens de vocês Que tipo de... Peguem essas bolsas O que tem dentro disso aqui? Você também, viajante O que tem dentro disso aqui? Abre, você verá um segredo Vamos abrir? Vamos, então, né? O que que é isso? Seus companheiros Um ovo de dragão? Pera, a gente tem um dragão inicial, é? Exatamente Eles os ajudará nas aventuras de vocês para caçar o DNA desses dragões Ah, então me dá outro Como assim? Você jogou fora um ovo do companheiro Não gostei desse Permaneça com ele Não, vai fazer uma frase que a gente tem que ter o dragão que merece, né? Exatamente O dragão não é você que escolhe seu dragão É o dragão que escolhe você Tá, mas o que que a gente precisa fazer? Ah, tudo bem Agora vocês também tem que Pegar esse DNA Extractor Para vocês poderem tirar o DNA dos dragões, certo? E esses orbs aqui Vocês colocarão dentro deles Você também precisa de um Toma metade pra você, eu fio Pronto Ah, não, é um pack pra cada um Não, nada de metade Ah, toma, toma Ah, obrigado Agora vocês também precisam de alguma coisa pra viagem, não é? É bom, né? Vocês estão passando fome? Ah Ainda bem que eu tenho carne cozida pra vocês Aqui, pega aqui Uh, tá Tá aí Não, qual é o nosso objetivo? Eu já falei Vocês vão ter que trazer os DNA dos dragões lendários Mas Especificamente o fúria da noite Vocês vão ter que trazer pra mim O fúria da noite? O fúria da noite lendário Exatamente O fúria da noite não é um alfa, trevinho? É Vocês estão com medo? Não, não, não Calma, calma Relaxa A gente só foi jogado pelo mago no portal E a gente tá tentando pegar o DNA de todos os dragões É, tá suave Agora vão logo E traga para mim os itens E eu farei pra vocês Mas mago, pera Eu tenho uma dúvida, mago Mago, espera Agora Boa sorte Não, eu não posso ficar Ele foi longe Ele foi embora Ah, eu não posso ficar perto Então sai de perto Tá Você sabe o que a gente pode fazer? Óbvio que não Mas olha o que eu fiz Peguei o escondido Pegou Pegou uma bolsinha escondida Peguei? Não gostei do meu inicial E a minha? Não tem uma pra mim? Ah, peguei duas Deixa eu ver Ia pegar os dois pra mim? Que era? Deixa eu abrir aqui Aqui na minha é a mesma coisa Ah, não Ah, meu amor E você? Abre aqui na minha é a mesma coisa Verdade Espera pra abrir em outro lugar Bom, eu acho que é o único jeito de chocar ovo É assim, não é? Sentado assim Vai Soca 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 Eu não sei se isso vai resolver Mas talvez Pô, 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 pô Pô, pô Pô, pô, pô O que? Mas pare de ser ridículo Mago Ah, você tá aí, é Eu vou tacar isso aqui na sua cara Mago, vem cá Você não consegue mesmo Não é fazer as coisas direito Como assim? Você vê Você me faz Tudo isso Pra Eu não sabia como é que soca um ovo de dinossauro De dragão Mas onde? Já se viu que faz pô, 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 pô Em cima de um ovo Não é? Não É com uma incubadora, ora Você também Nossa, era brilhante, hein Ninguém falou que era Caraca, pera Agora coloque a incubadora no chão E os seus ovos dentro dela E use pra incubar eles, entendeu? E chocarem É pelo que eu Tem que colocar lava É claro que tem que colocar lava A hora E o que tem ele do lado? Ah, mas só uma lavinha Não vai adiantar Mas querem tudo na mão também? Sim Tá Dá um balde aqui, então Não Não Mago Mago Agora se virem mais uma Eu vou acabar com esse mago Ah, eu não tô perto Tá, então a gente tem que ir atrás de lava, né? É, embalde, trevinho Ai, 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 ai Tá, vamos levar essa incubadora com a gente Ah, dá pra levar com a mão Pensei que ia destruir Roubei outra bolsinha dele Vou acabar com você? Eu vou acabar com você? É? Não Ah, tu já usou? Ah, veio um ace pra mim Ah, tá Tá, pega aqui Pega aqui Será que vai dar pra gente chocar nossos dragões? Ah, o meu tá chocando aqui, trevinho Ai, tá O meu também tá Bom A gente tem que achar o primeiro rastro do primeiro dragão Um fúria da noite É, mas aonde que ele tá? Quando o bruxo falou que ia ter criaturas estranhas Ele não falou que ia ter um homem das cavernas Ou um homem, um pé grande Ou um homem iluminável, homem das neves Ah, eu não vou enfrentar aquilo não, trevinho Ele é maior do que os que tem lá em casa Tô invisível Hã? Tô invisível Eu tô invisível também Eu tô invisível Sentado e invisível Tá, deixa eu pegar mais lava Pega aqui Pega isso aqui O meu vai demorar É, o meu também vai demorar um pouquinho, hein Tá, pega mais três lava Ah, até que essa lava tá aguentando bem, ó Ah, essa lava tá de boa Tá, pelo menos eu não veria um pé grande perto da gente aqui Não, né? Não tão perto Deixa eu dar uma olhada aqui Em cima do dragão lá, não conseguiu voar ainda Ele é muito lento Ele é muito lento mesmo Meu Deus Tá, você sabe como é que usa isso aqui? Deixa eu puxar de você Deixa eu puxar de você Deixa eu puxar de você Isso daqui é pra pegadinha de dragão, né? A gente não é um dragão, né? Não Calma, calma Toma Não decora O Pinho Olha aí O Pinho, você quer realmente enfrentar o abominável Homem das Neves? Calma Toma, pinçada na cara Ele é muito forte Sai daqui, ô Calma, eu tenho uma ideia Calma, eu tenho uma ideia Pera, 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 pera Parece que ele parou Pra quê? Cuidado Provo Nossa, ele aguentou lava Calma Ih, ele gritou Ih, ele gritou, o Pinho Ele gritou Calma Atrás do... Ai, meu Deus Ah, mas eu derrotei esse E agora tem espírito da neve atrás da gente agora também Que isso? O que tá acontecendo? Eles voam, o Pinho Ah, não Choca logo, dragão Choca logo Choca logo Choca logo, dragão Eu vou ter que ficar desviando esse espírito da... Ai, chocou o meu, chocou Ah, o meu ainda não Certeza? Deixa eu ir lá ver Deixa eu ter certeza se ele não chocou O meu ainda não Ah, não chocou mesmo Ai, que susto Desvia, 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 desvia Ah, não vai O que é o chocou, gravinho? Vambora Pega, pega rápido Pega rápido Que eu tô tendo que desviar desse cara toda hora Ai, 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 ai Vambora, vambora, vambora Ai, ai, ai Ai, tá queimando O gelo tá queimando Ai, ai, ai Corre, corre, corre Corre, corre Eu vi, eu não tô conseguindo correr muito Pera Ai, meu Deus Tem um abominável Das neves ali do lado Ai, tem um abominável Das neves Vamos Tem muito Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pra toda a família dele, mano Ai, eu não peguei um baú de água Tinha um baú ali, mano Mas não parece muito bem ir atrás dele Entrevista Pega uma água E corre Como assim? Pega uma água e corre Só corre Pera, tá Peguei água Ai, eu não tinha que fazer um MLG pra fugir deles, tá? MLG pra fugir deles? É Como? Relaxa Não, não, não A gente tá numa montanha? Sim Não Acertei Acertei também Acertei Também Aí Ah, do outro lado Foge, foge, foge Pera Ah, ele tá Ele é leio, ele é leio Foge, foge, foge Pega a cana Vai que precisa Pera que a cana? Sei lá, vai que precisa Posso comer carne de cavalo ainda? Tá, beleza Nossa, mas onde que o mago foi fazer cavalo assado? Nossa, também não sei não Isso não é muito bom, acho Isso não é muito bom Tá, vamos chocar esse ovo logo, ovinho Tá, vamos Cadê você? Não adianta a gente Ó, vou chocar aqui, ó Pera O meu vai se chamar? Ah, é uma É uma Dragão fêmea Hum, vai chamar como? Brócolis Brócolis? Então, vai Não, brócolis Eu definitivamente não sei cuidar de um dragão Olha o nome do meu Português de Ace Tá, mas agora eu posso pegar o DNA dele, será? Deixa eu ver Cadê o Ace? Cadê o Ace? A gente não sabe cuidar de um dragão direito A gente não sabe cuidar de um dragão direito Ah, eu sei que a gente tem que achar uma moradia rápido, mas ali, ali, tem uma caverna Vem cá, Alfinho Ai, mas não morar numa caverna Ah, é melhor do que nada, não é? Ai, tá bom, então Tá, entra por aqui Ai, tem lava Tá quentinho aqui dentro Ah, quentinho Hã? Pera Peraí Isso não é um ovo de dragão, não? Deixa eu ver Que susto, eu achei que você ia derrubado na lava, eu ia ficar maluco, tá? É um ovo de fúria da noite, Alfinho Pera, tem certeza? Aham É, não tá ficando doido, não? Não, ele realmente é um ovo de fúria da noite Então é só a gente pegar o DNA dele que a gente vai sair e vai consertar o doguinho Ai, finalmente Você lembra que a gente tá fazendo tudo isso aqui por causa do doguinho petrificado, né? É, sempre por causa do doguinho É, até aí uma hora eu pensei, nossa, por que eu tô fazendo tudo isso aqui? Daí eu lembrei do doguinho lá, tristinho Lembra do doguinho super triste Paradinho Nossa, mas que chuva que tá aqui fora, né? Pois é, um toró, né? Ah Bom, pelo menos eu furei na noite Agora é só a gente conseguir Ai, 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 que que... Ah, velhote Ah, o que que foi? Véia Laçu O que que foi? O velhinho, o mago fez alguma coisa pra vocês? Ia te chamar de carro, mas tem muito cabelo É Não fala isso pra mim Tá, senhor Calveludo, o negócio é o seguinte O que que foi? A gente já chocou o dragão Só que o meu dragão tava dentro da terra Ele foi esmagalhotado Você perdeu o seu dragão? É, mas conseguiu Não se preocupe Toda vez que o seu dragão É derrotado Ele vai para dentro de uma bolsa especial Como um DNA secreto Impossível, você sempre mente pra nós Não é mentira, você pode ver depois Você vai ver Não se preocupe Ah, e só pra avisar uma coisa O brócolis tá vivo mesmo, o fim, olha aqui É, gente Eu tô pertenendo dois zumbis Ai, desculpa, o fim Derrote eles, então O fim, o brócolis tá vivo ainda Ah, ele tá vivão O que você foi aí dentro, o fim? Cuidado, o fim É o gripper Vamos Acabe com eles, guerreiros Tá, mas Mas não se preocupa Que nossa missão tá quase no fim Sabe por quê? Ah, por quê? Consegui o ovo do lendário Fura da noite, né? É, é, é Ah, então Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Por quê? Esse não era um ovo Espera, não? Não, não era esse O fura da noite lendário Mas é o fura da noite Não é esse É outro Como a gente vai fazer isso? Ah, como vocês vão fazer isso? Procurando por todo o mundo Os dragões lendário É isso Atrás de vocês Ah, meu Deus E agora Eu vou nessa Não, não, não Não, não, não Bruxo Fala pra nós Até mais Bruxo Que boa sorte Não Brópolis Ah, ele foi embora Quanto monstro Aqui Você não tá usando a pinça, né? Eu tô Ela é sinistra, né? Ah, acho que é melhor que a mão, eu acho Toma 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 Ai, chega Ai Cuidado, alfinho Ah, não, de novo Você caiu aí embaixo Tá, tá Tô vivão Tá, vamos Vamos esconder na caverna E amanhã a gente Começa a nossa aventura de verdade Aqui que o velhão falou Que a gente tem que Transformar o fura da noite Que eu não quer? É, ele falou que Não é A gente procurar pelo mundo De como Como fazer o dragão Um fura da noite lendário Entendi Esse também não é O fura da noite lendário Eu acho Eu acho que dá pra transformar ele É Eu espero que Houve uma bruxa Pra dentro É, pra dentro Pra dentro Pra dentro Bruxa não é bom Eu vou deixar aqui Ele incubando então já E se ele for de gelo? Eu confio que não Ah, tem uma lava aqui Ih Ih Ah, dropei Ah, ele não é de gelo, tá Vamos incubar O lendário fura da noite